Então, onde é? É logo ali. Ali onde? Bem ali. Viu? Eu disse que encontraria. Vamos nessa. Ah, vamos nessa. Legal. Tá bom. Espero que eles tenham banheiro. Eu tô meio apertado. Ei, espera aí. Está dizendo entre pela outra porta. É só pra confundir. Eles querem que pensem que tem outra porta. Ah, então é isso que eles querem. Cuidado. Veja onde pisa. Veja. Que legal. Os power corps são baixinhos. Precisam de ajuda? Por que vocês não vieram pela escada? Favor usar a outra porta. Quem são essas crianças? Novos recrutas? Este é apenas um lugar seguro pra eles. Nenhum deles tem um lá. Bom, eles não são os únicos. É, eu vi o teatro. Na verdade, foi onde capturamos o abobo. Abobo? Eu não me lembro do abobo ter ido lá. Não, você nem poderia. Ele está muito diferente. O Choco fez algum tipo de experiência com ele. Está parecendo o Homem Pudim. Mas deixa eu entender. O Choco pode penetrar no corpo das pessoas. E agora ele quer a outra metade desse medalhão mágico. É isso? Isso resume tudo. O problema é que não temos muito tempo. É. Por quê? O Choco pensa que vocês morreram. Nós temos o elemento surpresa? Então, provem isso. Façam o medalhão funcionar. Bom, gostaríamos, Marion. Mas nós não sabemos como ele funciona. Ainda. Por acaso, já tentaram mexer o nariz?